Com muita felicidade, eu acho que o Unibode acertou quando trouxe o nome de Emílio Penalva para deputado estadual e de Néstor Carleto para deputado federal. Nós encontramos o nosso município totalmente organizado sempre o apoio do governo estadual e federal e graças a Deus estamos construindo agora um time de deputados estaduais e federais e com certeza vamos eleger o nosso governador e vamos estar mais fortalecidos, vamos fazer muito mais, pouca maçarina. Hoje aqui um grande evento organizado por Júnior Borges apresentando Emílio Penalva para deputado estadual com o número 12123 e Neto Carleto para deputado federal com o número 1144 e também apresentando o nome de Cacalão para o Senado com o número 1112 e Neto, moro de um governador com o número 44.